Fala galerinha do meu canal, sou o Wesley do canal Arquivo Canadá Estou indo para mais um vídeo aí A neve chegou, então bora para o vídeo Deixe seu like, seu comentário, bora para o vídeo Então hoje amanheceu sim Os carros não queriam ligar De ninguém, só de quem estava na tomada Olha para meus cílios, está colando de aula Aí Tive que ir no Caneletar comprar um cabo Ainda bem que eu chamei um amigo meu Ele mora aqui perto, o Júlio Um brasileiro também, não foi trabalhar hoje Aí me levou lá para comprar Porque o meu, do rapaz que mora aqui Não quis ligar não Então deixe seu like, seu comentário Bora ver o que aconteceu hoje Hoje foi o dia Do perrengue Na neve E ontem Eu fervi água Deixava bem fervidinha mesmo Borbulhando mesmo Você joga para cima Aí eu estava bem aqui e joguei Tchau Aquela coisa bem bonita Só que como eu coloquei muita água na panela Não Não espalhou tudo no ar Aí foi umas gotas Eu escutei batendo Bateu bem aqui no carro Dá de ver hoje de manhã ainda Eu gelei na hora Que se pegasse aqui O vidro estoura na hora Ele não só racha Ele estoura Fora fora Aí Aí eu gelei Falei caraca Ainda bem que só pegou no meio Não pegou mais de ninguém perto Então é isso aí Eu vou fazer um vídeo também Sobre Isso aí É bem legal É bem bacana Você ferve água e joga para cima Fica bem bonito Aí você coloca na câmera lenta Low motion e tal Fica bem bacana Eu fiz isso ontem Eu postei no e-store Vamos ver se eu faço um reels aí Então segue nós no Instagram Aqui fica nadar 22 E eu vou para dentro Que está esfriando Essa noite foi Chegou a menos 40 Alguma coisa Sensação de quase menos 50 O pessoal pensa Ah como assim Impossível chegar a isso Chega Lá para cima parece que no meio de moto Chegou a sensação de menos 50 E alguma coisa Então daí é o Canadá É o sonho norte-americano Que a gente paga aí Mas eu gosto O lado ruim do inverno É isso aí Abaixo de menos 25 Até menos 22 Está legal Agora menos 25 Menos 27 Menos 30 É insuportável Não dá Olha Estou com Isso porque eu estou aqui em casa Eu acabei de sair do quente E eu vim aqui fora Mas aí Vamos ver o que aconteceu aí No dia hoje Dia do perrengue Olha aqui Vem me socorrer aí Esfriou Tive que vir comprar Extensão E um cabo de Fazer chupeta Na vida Não Serviço nosso aí Ah O dele não tem o aparelho Aqui Bota na tomada Já viu colocar o carro Na tomada Carro na tomada Isso aí Será que até apertar Esse botãozinho Julinho Tem Acho que tem que apertar Esse botão aí Você tem que colocar Na tomada Está vendo Já vem daqui De fábrica Não quis ligar não Bonito E é novo Só lá em cima Vai ter que colocar lá em cima Nosso andar de cima Daqui Embaixo É outra casa Tomada Ali tem alguma coisa Estampando Está deitei não É por aqui Mais ou menos Que era Não coisa É Bem aqui de trás Que sai Ele vem daqui de trás O biguadão Já está branquinho Já Entra para dentro Tem o boco Olha daqui O Canadá Como é que Tomada Calma aí Aê Foi É isso daí Congelado Está menos 38 Se essa são menos 45 Acho que é porque É porque Estava topido Então vamos aí O perrengue do Canadá Não achou O que tem menor Porém que Não tem nada Que importa Ele cruza aqui E desce aqui Só que a treta É que cada lugar Vamos supor Por ano não Porque ele que é mais velho Cada Não Entra lá Entra para dentro Ali Cada fábrica Coloca ele Num lugar Diferente Entendeu Mas é a mesma Fábrica Mas só que vamos supor Se a pessoa Que comprou Esse aqui Não colocou Quando comprou Ou foi Em outro lugar Os caras Passam os fios Diferentes É isso que eu estou falando Rapaz Será que tem álcool Aqui dentro? Daqui Você fala Que esse líquido Ele não congela Você mordou isso aí No microondas? Não Pega a minha Pega a minha Pega a água Aquela Aguinha que vai Para a brisa Sente o cheiro Para você Está só o álcool Cheiro de álcool Só o álcool Deve ter álcool Fechar essa porta Aqui Esquece Se virar a casa Só É só o álcool Cheiro daquele Não tem na época Que fazia na escola Aquela máquina De rodar Fazer as provas Esqueci o nome Igualzinho Bora tomar uma Tomar uma Dizendo que aguenta Até menos 50 Será? Hã? Não estava vazio Se você quiser tentar Fazer uma chupeta Estranho Eu pego a pionete Para aí do lado Mas Será que chega aí O bagulho? Eu não sei Se vai O cabo Se vai Ajudar muito Esse que é o X Da questão Se ligar já era Se ligar Eu não vou E eu Eu tinha A coisa Eu tenho quase certeza Que era para ter É, mãe Acho que não Que por cima Não dá raiva de ver Eu já vi uns Fica pendurado na frente Na maioria Fica pendurado aqui Mas não vai ter mesmo Será isso? A abertura Ela está ligada Se desligar Fazer Tentar Pega ali O cabo ali O cabo aqui E vira e morde No próprio cabo Porque senão Fica a corrente nele Porque se você ligar Vamos supor Se você ligar Um cabo E uma bateria E ele bateu Um no outro Ele está curto Ah, não sabia não Aí, olha A vermelhora Sempre ajudando Nossa, rapaz Chegou pertinho Menos de um palmo Olha o motorzão Da bicha 5.7 V8 Eita Lasqueira Está se achando Dá uma volta Ou está Será que ligou agora Esperamos aqui Esperamos Uns 10 minutos Vamos ver se liga agora Eu acho que é o óleo mesmo Que endureceu É o óleo mesmo Que endureceu É motor demais É motor de caminhão Caraca Para que isso tudo? Olha, olha Olha Ligou, hein? Ligou, hein? Alegria, nossa Ligou Alegria, aí Ligou, meu querido O meu será que vai? Eu tenho que esperar mais, né? Como se fosse eu esperava mais Porque eu não existia Eu não existia E agora? Como é que vai estar muito feio Ou não trabalhou? Endureceu todos os feios Deixa ele lá dentro E ele vai se molecer Na hora que ele molecer Você enrola ele e guarda O dia que você precisar É só chamar Olha lá Espera aí uma coisa aí Ele vai ter que circular Tudo aquele Gelado O fluido do radiador O óleo Até esquentar Olha o barulho que vem É É Barulho, velho Barulho estranho Barulho não Seco? Tá só o ferro seco Sem óleo Sem óleo Óleo não congela não Pois sai Endurece Ele fica tipo Endurece Essa grota Então quando é velho Foi lá no clandestário Cheio de gente comprando fio lá Fio e esse cabo Ai caramba Ei Tico, tem que comprar uma dessa aí Tá vendo? Essa aqui tem a casinha da bateria Ah, já tem a casinha É verdade A caixinha aqui Deixava quentinha a bateria Nós vimos lá essa capinha É cinquentão Mais de cinquenta É Você tem garagem ali ou não? Tem É, mas a... Ainda assim fica mais quente do que do lado de fora Fica Bem mais quente Estou colocando a pessoa assim pô Estou colocando a pessoa pequena Estou colocando a tomada Só abrir a porta da casa também Da garagem Não, estou planejando colocar uma testa Abrir a porta da casa é... Gasta mais do que você comprar um atocedor Gasta mais do que você comprar um atocedor Brinca Brinca Mais forte do que a bateria Da bateria Daí a vida, a vida do Canadá Perrengues Beleza Olha o meu bonito aí Rapaz É aqui Onde que eu joguei água quente pra cima Onde que pegou aqui Joguei água quente Pegou Vem aqui Se pegasse no vidro Até ela aconjela Já caiu já congelada Nada Ela bateu quente Rapaz Meio que foi fria É Pegou aí Se pegasse no vidro Estourar na hora Nem é trincado Estoura todo vidro Quer tentar dar partida nesse trem Se precisar a gente faz um Mais supeito Quer deixar pra mais tarde Deixa pra mais tarde O do Hans já ligou também Foi a coisa Vamos ver aqui Se você escuta É, 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 é Tá aqui Ai, ai Pega Vamos ver aqui Só tá cheio de gelo Olha lá Vai ter que esperar Só de noite Agora Só de tarde Já tá quase anoitecendo Tá Pega esse fio aqui Tudo, cara Caraca Primeira vez, hein Tá frio pra caralho Tá demais Isso é a doida Olha os bigodes Tudo branco Congelado Aquele outro bocadinho Que eu tinha É velhinho Bateria velha E nós pegamos Esse fio assim Menos 40 E ligou de boa Ah, ontem ligou Ele não ligou Não, ontem não pegou Só que não fez Ontem foi Não bateu Que nem hoje No outro inverno Não deu nenhuma sensação Térmica De menos 50 Nós pegou uma vez Você lembra Eu só tava com o Sorento Des menos 50 Aquela vez Ele foi resgatar Não, foi o velhinho Que você foi lá Resgatar o carro Do Everson O carrinho velho Não, não Só outra vez Aquela vez também Mas aquela vez Não chegou a menos 50 Uma vez nós pegamos Tô com o Sorento Morando lá embaixo Pegou 100 Menos 50 Pegou de boa Vamos baixar isso aqui Pra ajudar a esquentar mais Vai mudar muita coisa Ajuda pro frio É Isola um pouco Vai esquentar mais Vai esquentar mais Tá muito bom Vai lá Tá cedo ali Obrigadão Valeu Obrigadão Qualquer coisa Você também está chamando isso Qualquer coisa Só ligar aí Que nós sair Frio Aí é máquina Cheio de álcool Cheio de álcool Ai ai Rapaz Tem de garagem É outra coisa Que é limpinho o carro Olha Olha como é que ficou Nossa Só neve Depois de longas Há cinco Mais de seis horas Deixei ele na tomada Resolveu ligar Atentei várias vezes Olha o que legal O sistema aqui Cadê Abri aqui Ali Esse camarada Aí Ele ajudou Esse bonito Ligar de manhã Nos menos Trinta Menos vinte e cinco Cheio de neve Ali Deixando a tomada Agora é desligar ele Já ficou uns dez minutos ligado Filé Olha lá Pronto Desligado Acho que ficou uns Mais dez minutos Ficou uns quinze minutos Eu acho O banco tá quentinho Tem que colocar esse pano Pra tampar o nariz Porque não dá não Congela tudo Quer ver? Tem o vizinho aqui também? Tá na tomada Tá vendo esse fio? Olha lá Lá na frente também Nem saiu não Olha a galera aí Os carros Tudo lá na tomada Quase todos eu Tava na tomada O meu não tava Deu nisso aí Não quis pegar Hoje de manhã Nove e meia Eu tinha Revisão dele Medicina rata Acabei não indo Porque Não quis ligar Frio Mas tô aqui Ainda bem que ligou Não dá pra sentar aqui não Olha que tô com duas calças Ai ai Vai tá quantos graus Será agora? Menos vinte e nove Filé Vem ver se vai dar de ver ali Cadê? Ainda não Então ainda iam um pouquinho Do Do Canadá aí Esfriou bem Olha aí Duas semanas atrás Que tava só a terra Só o chão Aí tive que Aí nevou Ficou assim Branco Todo lindo Aí tem que Arrapar Se não arrapar E daí Eu comulo Ele soca Fica socado E piora Esse pessoal Tá instalando Esse trem aqui Acho que é cabo De internet Parece Tá instalando A cidade toda Em casa já tem Hoje eu fui lá No Caneiro Tower Ainda bem que o Julinho Me ajudou Bora aqui perto Levo lá Ainda fui comprar A extensão E o cabo De Fazer a chupeta Da bateria Do carro Tinha um tanto de gente Na mesma sessão Comprando Comprando Fio De extensão Pra ligar os carros Tanto de amigo meu Amanheceu sem ligar O carro não pegou não Comprou bateria ontem Hoje já não ligou Cara Começou a esfriar Então é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixe seu like Seu comentário Até mais Tchau 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 Se inscreva no canal.